A CIDADE NO BRASIL Quem vem, quem vem lá, quem vem lá, quem vem lá, quem vem lá, quem vem, quem vem? Mateus embaixador, estrela alva do dia, quem sonhece, quem se merece, quem sonhece, quem se merece, quem se merece. Mateus embaixador, estrela alva do dia, quem sonhece, quem se merece, quem sonhece, quem se merece, quem se merece. Mateus embaixador, estrela alva do dia, quem sonhece, quem se merece, 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 quem se merece. Quem vem, quem vem lá, 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 quem vem lá. Tchau, tchau. Tchau.